A velha e vacia, a rica e de gaju, saliva doce, doce, que é o meu uso. Lida morena, funda, peste, coitona, caldo, vinga, na caiana, vem me desfrutar. Lida morena, funda, peste, coitona, caldo, vinga, na caiana, vou me desfrutar. Morena, dropicana, eu quero o teu sabor. Ai, 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 morena dominicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 tamanga rosa, quero em cor do sul Pela madura, o sapo em chuva, de abóbica, bateu, olha no sul Vejo o sabor de tio com o cajá, bela e macia, ai, carne e caju Saripa doce, doce, meu eu sou Linda Morena, fúmpe e perspectora, na Calutina, na Caniana, fique e desfrutar Linda Morena, fúmpe e perspectora, na Calutina, na Caniana, fique e desfrutar Morena, fúmpe e sana, eu quero o teu sabor Ai, 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 morena dominicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 que a mãe da roda quer goi É uma cruz a policho